A CIDADE NO BRASIL 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 A MEI ESSE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uau, é de unicórnio Que linda Tem muitas lindas já, isso é dificil escolher. Mas esse aqui é de adulto, né? Esse aqui caiu, gente. Esse aí eu vejo com a titia. Você é a princesa sem modos. Já não, é a Me que é, né? Eu sou a rainha dos maris. Opa, dá uma carona aí, Me. Não sai de origem não, mãe. Eu sou a rainha dos maris. Eu sou a cabeleireira Maluca. Lembra daqueles vídeos do nosso canal? Deixe-me cortar o seu cabelo. Com esse tesourão, Ani vai ficar sem cabelo. É de mentirinha, gente. É de plástico. Nossa, tem muito acessório legal. Muitos bonés coloridos. Eu vou experimentar esse chapéu e vou misturar várias coisas. Eu acho que eu já decidi minha fantasia. Eu vou misturar acessórios malucos. Eu vou fazer a minha fantasia maluca. Eu acho que esses óculos é que estão mais maneiros, ó. Uma luta de espadas. Olha, espada que vem até com mais. Um, dois, três e... Ani já perdeu o chapéu. Foi divertido. Muito obrigada, companheira. Olha, gente, tem muita coisa. Aqui uns palhacinhos. Mario Bros. Mais coroas. Mais coroas. Esse aqui é o quê, hein? Susto. Olha, medieval. Cavaleiro. Cavaleiro. Não, está ao contrário mesmo. Ai, gente. O que é isso? Um palhaço bonzinho. Bonzinho? Estou achando que é o palhaço assassino, hein? Cruz credo, né? É, acho que esse é aquele palhaço... Como que é? Que não fala, né? Não é aquele palhaço que faz assim? É. O pessoal não está vendo. Mostra aí como que ele faz, Nia. Gente, esse sim é o palhaço assassino. Ah, cadê? Mostra aí. A Nia não quer nem tocar. Ui, que horror. Eu também não gosto dessas coisas, não. Prefiro o palhaço bonzinho. Tem o Hulk. Caveira. Nossa, tem muita coisa. Esse aqui também... Esse aqui é tipo de... De herói daqueles... É, de 300. Nossa, está muito por fora. Vários chapéus divertidos. Bim, bim. Batgirl. Você está presa. Viu? Foi ser uma má garota? Agora está presa. Agora está presa. Está presa. Ela nem se assustou. Nem olhei para trás. Ela só ouviu a tua voz. Ela do Halloween conseguiu assustar. No vídeo do Halloween, uma das vezes levou um susto. Não lembro qual foi. Isso aí é do Chapolin. Não, estavam com a minha astúcia? Tem narizinho de palha... Não, isso aqui não é nariz de palhaço, é? Ah, é. O que mais? Olha quantos acessórios, gente. Arquinho de mini, de gatinho. Capitão Gancho. Gente, olha a Moana. Moana? Ih, o colar. Que lindo. Olha a Ladybug. Nossa, olha essa princesa aqui. É a Bela, né? É a Bela. Cadê a Bela? Amei. Gente, olha. Amei que você escolhe bem uma fantasia maluca. Nossa, tem muita coisa. Mas aqui já é mais parte de festa, né? Eu vou guardar isso pra minha fantasia maluca. É. Eu vou guardar isso pra minha fantasia maluca. Olha, ali em cima tem algumas. Ariel, Mini Frozen, não é? A Ana ali, é. É. A Ana. Olha, isso também vem palhaçada. Muita coisa. Olha só o meu... Surpresa! Aqui. Bom, como vocês já viram, tem confete aqui. Muito confete. Olha, tem a serpentina. Tem muita serpentina. A espuma. Pro carnaval, né? Mezante! Quase que a Mecome confete. Eu amo espuma, gente. Eu não quero jogar em mim agora, né? Tem um monte de espuma aqui, né? Tem muita serpentina. Serpentina? Esse é? Serpentina mágica? Como será que é isso? É a espuma, será? Não sei. Ou é outra coisa? Eu acho que eu vou comprar um pra ver como é que é, mãe. É. Podemos levar um. Olha, esses daqui são tintas pro cabelo. Azul, rosa, prata, dourado. Eu vou querer comprar pra me dar meu cabelo. Tá de frango. Estão fazendo proteção do sol. Olha, gente, o arco de fruta pra colocar na cabelo. E é. Acho que é da Carmen Miranda. Ali tem vários arcos, olha. De unicórnio. Da Minnie, do Mickey. Olha esse. É. Muita coisa. Gente, eu sou uma anjinha. Esse não é de anja, não. É daquele de período antigo, não é? Mas tudo bem. Gente, olha. Tem muitos arcos divertidos. Esse é muito divertido. Olha uma flor. Uma colorida. Tem vários tipos. Mãe, olha isso. Tem vários tipos assim. Mãe, olha isso. Mãe, olha isso. Que legal. Tem colarzinho de Havaiana. Olha. Pra dançar um laula. Esse daqui é pro Clooney. Arquinho com o moço. Ah, mas aí é da Pedrita. É pro Clooney é ótimo. É do Tempo das Pedras. Acho que... Você conhece o desenho dos Flintstones? Conheço. Não, acho que sim. Que tem o que se chamar Fred, não é não? É, então. Esse arquinho daqui é da Pedrita. Não. Bonita, né? Olha o meu novo colar. Agora eu quero experimentar a fantasia que eu mais gostei. Ah, então vamos lá. Boa ideia. Vamos ver qual a fantasia que a Melissa e a Nicole vão escolher. Nossa, foi muito difícil eu escolher essas vezes porque tem muita fantasia legal aqui. São todas muito bonitas. Mas eu já escolhi a minha e a Melissa escolheu a dela. Eu escolhi a da Alice, gente. Eu amo a Alice. Eu amo o chute dela. É muito especial. O chateleiro maluco. A rainha que também é bem maluca, né? A rainha vermelha eu não gosto não, hein? Cortem a cabeça! Ai, eu adoro a Silvia também. A gente também que eu mais gosto da Alice. Eu amei esse vestido. É muito lindo, gente. Eu escolhi a da Arlequina. Ai, meu Deus. Olha aqui esse cordãozinho, gente. Não é um cordão, é um colar de rio. É um colar de rio. Escreto o pudim quando ela chamou Coringa. Eu não sabia disso. A moça que contou, né? Aqui, olha. Ai, vai ficar muito linda quando colocar meio arrastão, pintar o cabelo. Pintar o cabelo, mãe. De louro? Aham. É, a gente veio. Eu também quero colocar a luva da Arlequina. Aquela espreta. A gente pode pegar aquele Marcelo. Um gigante. Pá, pá, pá. Olha a Arlequina. Pugue, Coringa. Pá, puxinha. Bom, a gente tá ansiosa pra vixar as nossas chantasias. E fica ligado aí no canal que a gente vai fazer um arrume-se comigo pro carnaval. Eu tô muito animada. Eu também. É, vamos ver como ficaram as coisas. Ah! Que sorte! Gente, eu adorei a escolha de vocês. E eu fiquei tão animada que eu vou fazer com a mamãe um vídeo também. Ah! Qual será que eu e a Titia vamos escolher? A gente vai experimentar as fantasias e vamos mostrar qual que a gente vai escolher. Vocês vão ajudar a gente a escolher, tá bom? Então, pessoal, fica ligado no canal delas também, Millie Redback. É isso aí. Então... E aí, amigas e amigos? Gostaram? Não. Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se inscreva também no nosso canal do Jogos Planeta de Games Games. E no canal da nossa mãe e da nossa tia, Millie Redback. E ative o inscrito e deixe o notificador pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos. E visite a nossa loja Planeta de Games Moda Fashion, que fica aqui no Rio de Janeiro no Shopping Barra World. E também tem loja virtual www.planetadegêmeas.com. Confere lá! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!